Transcrição e Legendas Pedro Negri Sou eu, Júnior! Ups! Vocês estão lindos! Eu adoro milho e pera! Cadê a Kate? Oi, pessoal! Kate, você está ótima! Não muito! Vocês todos estão vestidos de comidas gostosas! E brócolis sobrou pra mim! Odeio brócolis! Eca! Tá doida? Brócolis é um dos vegetais mais importantes de todos! É! Minha mãe diz que brócolis é uma super comida! Eu tô bem! É verdade, Kate! Você é uma super máquina de energia! Eu sou! Brócolis! Eu quero um brócolis! Adoro um brócolis! É bom provar! Brócolis! Eu quero um brócolis! Adoro um brócolis! É bom provar! Brócolis é bom, me deixa forte pra brincar! Brócolis é bom, me deixa esperto pra jogar! Brócolis tem muita energia e vitamina A! Ei, Kate! Você sabia que brócolis tem um montão de vitamina C e vitamina A? Ei! Não são as laranjas que também tem vitamina C? Sim! E é a vitamina C que não te deixa ficar doente! E a vitamina A ajuda você a enxergar melhor! Cenouras também tem muita vitamina A! E é por isso que eu tenho uma supervisão coelística! Como o brócolis tem vitamina C, vitamina A e mais um monte de coisas saudáveis, ele é conhecido como super comida! Isso tudo parece ótimo, gente! Mas brócolis não é tão gostoso quanto uma laranja docinha ou uma cenoura crocante! Se você não gosta do gosto do brócolis sozinho, você pode comer com outras coisas pra ficar mais gostoso! Quando a minha mãe faz brócolis, ela coloca um pouco de queijo parmesão por cima e fica delicioso! Isso! Sempre que eu como brócolis, eu coloco um pouco de molho táctaro e fica uma delícia! Boa ideia! Eu nunca tentei isso! Você sabia que no começo, muito, muito tempo atrás, brócolis era usado nas comidas da Itália? Mesmo? E a Itália inventou as melhores comidas, como o macarrão e a lasanha! Hum! Eu adoro macarrão! Posso colocar brócolis no meu macarrão! Ótima ideia! Eu quero brócolis! Eu adoro brócolis! É bom provar! Brócolis! Eu quero brócolis! Kate, brócolis não é tão ruim! Não mesmo! Vamos lá, crianças! Preciso de todas as super comidas no palco! Eu tenho um papel muito importante pra vocês! Sou eu! Sou uma super comida! Ahahahah!